Estamos recebendo com muita alegria hoje aqui um patrimônio, um patrimônio da Assembleia de Deus do Brasil, da música cristã, né? Pastor Vitorino Silva, tá conosco hoje nos dando a honra, eu queria que você recebesse com aplauso pra glória do Senhor. Esse aplauso é a Deus, Pastor Vitorino, pela sua vida, ao Senhor pela sua vida, né? Ele vai louvar o Senhor, eu queria que você, então, mais uma vez, desse um aplauso pela vida do Pastor Vitorino. Eu ainda não perdi o costume de saudar o povo com a paz do Senhor. Sou um homem feliz, as cães embranqueceram, e eu louvo a Deus por isso. Aleluia! Me faço acompanhada a minha esposa, Odileia, somos casados há 52 anos. Nunca dormimos separados, e nunca ficamos bicudos um com o outro. Rosane, esposa do Ricardo, pastor desta igreja também. O Júnior, Juninho, Vitorino, e a Vanessa, sua esposa. Tenho quatro filhos. Deus me deu quatro filhos. Vamos lá, então. Do clássico um, coloque o primeiro, por favor. Não pendurava, meu garoto. Agora, olha. Cantar é fácil. É. Agora, louvar é difícil. Primeiro, quem louva é o teu Espírito. Aleluia! Olha aqui como eu começo, olha como é que eu seguro aqui, ó. Eis o orvalho que nutre uma rosa Eis a rosa que enfeita o jardim Eis jardim que ornamenta a campina Eis o campo radioso sem fim Eis o raio de luz entre as sombras Eis a alfombra suave e fiel Eis o manto azulado do eixo maço Eis o braço que me une ao céu Eis o sonho ideal da poesia Eis a tia na rima do verso Na cantura do meu dia a dia Eis o segredo total do universo Eis o berço que embalo que nasce Eis a fase da alma anemida Eis degrau Para a eterna subida Eis a vida, meu Deus Eis a vida É poesia, irmãos Mergulhe no profundo Vamos sair do superficial Sabe quem ele é mais? De Edson Coelho Eis a ponte que jaz Sobre o abismo Eis a fonte dos mananciais Eis o doce marulho Marulho das águas Espuma do mar No deserto é checando de paz Tu que reinas acima da morte Eis o forte E sustenta a cruz Eis o norte Que orienta o filho Eis o brilho no olhar de Jesus Eis o sonho ideal da poesia Vem a tia na rima do verso Na cantura do meu dia a dia Cantura com o cheiro do lar O segredo total do universo Eis o berço Que embala o pequenino Que nasce Eis a fase alegre Da alma anemida Eis degrau Para a eterna subida Eis a vida Meu Deus Eis a ponte que jaz Sobre o abismo E o vento no abismo Eis a fonte dos mananciais Eis o doce marulho Das águas O mar vem Aquela espuma Marulho E no deserto Adeus Eis recanto de paz Eu não vou morrer Não vou morrer Choramanga Tu que reina Da cima da morte És o forte Que sustenta a cruz És o norte O norte Que orienta o filho Eis o brilho 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 Donar, donar, donar De Jesus Aleluia 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 Por favor Olha O plano de Deus Para que ele se cumpra Na tua vida Não depende dele Depende de você Ele deixou em aberto Você não é obrigado A vir após ele Me desculpe Me desculpe Mas eu não sei Deixar de dar uma palavra Não sei Levantar e cantar Eu não sou cantor Não sou artista Eu não sou nem servo Eu não sou servo Eu não sirvo a ele Como ele merece Não sirvo E não sou homem de Deus Também Eu posso orar dez anos E o sol não vai parar Eu sou um Um homem Deus traçou um plano Na minha vida E até hoje Eu procuro Andar Neste plano Ele disse Quem quiser vir após mim Eu quero Você tem que fazer três coisas Três só Três coisas Negar a si mesmo Que não é fácil Não é fácil Negar a si mesmo Tomar a cruz Também não é fácil E seguir a Jesus Também não é Coloque meu filho Por favor O doze No clássico dois No clássico dois O doze No clássico dois O doze Não é fácil Faz parte da vida Vai lá Juninho Socorre pai É Deus tem um plano Em cada criatura Em cada criatura Aê Olhe pra mim A minha postura Eu não sou cantor Nunca foi Deus tem um plano Em cada criatura Aos astro Ele dá Ele dá Se quiserem cantar Se quiserem cantar A minha É cantar Pra fora Deixa tua alma Cantar Eu não sou afinado A tua alma é Eu não sei cantar A sua alma Sabe A entregou Por mim Não 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 me importa Eu não sei cantar Aonde for Seguirei Meu Senhor Sobre terra ou mar Aonde Aonde Deus mandar Ele me mandou Pra África Eu fui Trabalhamos 20 anos Com o reverendo Junso Viajei O mundo Todo Polisão de Roma Cantei lá Ganhamos Um milhão E 800 mil Almas Para Jesus Eu vi Paranítico Largar A cadeira de roda Mulheres E aí andando Para a glória de Deus Precisamos voltar Ao primeiro amor Sair da supersticionalidade Aleluia Em seu querer Encontro paz na vida Meu organista E bênção Os que jamais Gostei Embora Venham lutas 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 E tristezas Tenho fé Que Deus Me guiará A minha A minha vida Eu entrego Entrego A Deus Pois o seu filho Pendurado Lá na cruz A entregou Por mim Pregador E agora Não Eu não Não me importo Não me importo Onde for Seguirei Seguirei Teu senhor Sobre teu mar Aonde Deus mandar E aí Iré 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 Obrigado.